Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios exilado aqui. Exatamente, meus amigos, olha o Alanios já puxando a referência do filme The Dragon Ball Super Broly, que coisa bonita, rapaz. Estamos aqui, meus amigos, a poder falar de Dragon Ball FighterZ mais uma vez, porque teve a etapa do campeonato de Dragon Ball FighterZ na Espanha, esse final de semana, e na etapa final, ali no Top 8, eles mostraram finalmente um trailer de gameplay do Broly, que está insano pra caramba, o Broly do filme, no caso, porque a gente já tem o Broly dos filmes antigos do Dragon Ball dentro do Dragon Ball FighterZ, e a gente vai comentar aqui alguns aspectos do personagem que a gente achou muito insano, e é claro, algumas referências do filme que estão lá nos golpes dele. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tenha gostinho para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative a poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar aqui desse personagem delicioso que estávamos esperando bastante. Comece falando aí, rapaz, o que você achou do gameplay que foi mostrado até agora? Olha, eu fiquei curioso no primeiro momento, quando anunciaram o Broly do Dragon Ball Super, a respeito de como seriam as referências, entendeu? Eu fiquei contente ali, eu imaginava que ele não ia ser igual ao Broly antigo e tal, mas eu não imaginei que ele seria tão diferente assim, tão próximo realmente do que está no filme, né, no Dragon Ball Super. Eu fiquei bastante contente com o que eles apresentaram ali, eu estou ansioso para que o personagem saia, viu, cara? Exatamente, cara. Ou, é referência do início ao fim esse trailer do Broly, porque desde a pose de introdução dele lá, dele levando o que dele, é uma referência clara ao filme também, quando ele fica pé da vida, né, a gente sabe muito bem disso. E a gente tem diversas referências ao filme ali, cara, dos golpes que ele faz, a gente vê ele pegando o personagem pelo pé e batendo de um lado para o outro no chão ali, no melhor estilo Loki também, no Vingadores aí, que o Alanis até me lembrou, quando a gente estava conversando a respeito. Ele faz isso com o Goku lá no filme. Logo depois desse arrasta-pé que ele faz no personagem ali, a gente vê também, Alanis, não sei se você percebeu essa, ele pegando o cara ali pelo pescoço, arrastando ele no chão e jogando ele para cima. Ele faz isso com o Goku também, só que ao invés de arrastar no chão, ele arrasta naquela montanha de gelo, entendeu? Quando ele está arregaçando o Goku no filme. Então é outra referência ao filme aí também bem legal. E tem outras coisas também, né, Alanis? Os detalhes ali interessantes. Eu gostei bastante ali, depois a gente fala dos especiais, tem um momento que aparece ele mandando um monte de magia ali, bem rápido. Então a gente tem um Broly que aparentemente vai ser forte, ele vai ser rápido, não vai ser um tanque. Meio que o oposto do outro ali, que está mais para aguentar porrada do que para causar dano. Esse daí provavelmente vai ser mais de dano do que para aguentar. Eles mostram alguns movimentos ali que parecem ser o combo básico dele, né? Onde eles mostram do segundo momento, né? Você vê que ele terminou o primeiro golpe e aí ele põe a magia assim e a magia explode e joga o cara para o alto. E aí ele libera o Ki, sobe voando na direção do oponente ali. Então aquilo lá provavelmente é um combo básico, tem muito golpe dele pegando e jogando o cara no chão. O cara que jogar com o Broly nesse jogo vai limpar o chão com muita gente, na moral. Exatamente, cara. Eles mostram realmente esse combo automático, né, que a gente chama logo no início do trailer, ou pelo menos parece ser. Essa rajada de Ki que o Alanis está falando é quando ele está em pé no chão ali e começa a mandar um monte de energia no cara bem rápido. A gente estava até discutindo aqui se seria o Meloa para frente o botão de magia ou se seria simplesmente apertando o botão de magia, que pode ser também. Porque o Broly que já está no jogo, ele tem uma rajada de Ki que é somente apertando o botão, que poderia ser a mesma coisa para esse daqui. E eu achei bem interessante porque realmente, cara, esse Broly aqui, ele está mais bruto do que Tank. Então assim, ele vai ser bem mais agressivo, né, bem mais rápido do que o outro. Porque o primeiro, ele é lentão, o que já está no jogo. Então assim, ele é um personagem um pouco mais complicadinho de jogar, mas ele tem as suas vantagens. Esse aqui já vai ser um pouco diferente. E continuando até as referências do filme aí, cara, algumas coisas bem legais, ele mostra uns golpes ali no meio de combos que ele está fazendo. Igual, ele dá umas pisadas no chão ali, em cima do personagem, no caso, que é o Godita, que ele está enfrentando. Que é a mesma coisa que ele faz também lá no filme, quando ele está enfrentando o Goku e o Goku está tentando se desviar dos ataques dele. Ele dá umas pisadas no chão assim, tentando pisar no Goku e o Goku se desviando e tudo. Uma outra referência bem legal também é quando ele está usando um especial, acredito que seja um level 1 no caso. Ele dá aquela levitada, aí ele eleva o Ki, faz aquela bola de Ki em volta dele e sai uma rajada de energia, que quando ele desce, continua caindo essas rajadas de energia. É a mesma coisa no filme também, quando ele fica pé da vida, o Goku já está super saiyadinho azul no filme. E ele começa a se desviar dessas rajadas de Ki do Broly. Então assim, pegaram muito do filme ali para poder construir o personagem, assim como eles fizeram com o Godita, que tem muitas referências ao filme. Como o Alan nos falou, ele parece que tem muitos ataques que ele agarra o oponente, né? Porque o Broly, que já está no jogo, ele tem um ataque específico lá, dois na verdade. Que ele agarra o cara no ar pelo pé e joga no chão. E tem um agarrão também, em stand, em pé ali em frente ao oponente, que ele pega e dá um socão que você pode emendar combo depois, ou então emendar um especial. Então aparentemente esse Broly vai ter alguns ataques parecidos com isso aí. E eu tô muito interessado em poder ver mais do gameplay dele, assim. Jogadores mesmo, mostrando os combos dele, pra poder ver como é que isso vai funcionar melhor, entendeu? O lance do Puny God, é que ele bate o cara de um lado pro outro ali, igual o Hulk fez. Eu não sei se vai ser um antiaéreo. Como aparece ele trazendo de cima, né? Me parece que vai ser uma espécie de antiaéreo. Se for, vai ser interessante. A gente comentou sobre o momento em que ele sai arrastando o cara, né? Me parece que é o final desse... Que ele fica jogando o cara de um lado pro outro, mas pode ter sido uma montagem também bem feita pra causar essa sensação. Vai saber o que tem aí. Esse especial, né? Que a gente comentou, tem dois momentos. Um que parece que ele tá no alto, e aí ele dá um mergulho, e depois explode rajadas de ki pra tudo quanto é lugar. E aí, assim como o do Kid Buu, você vê as esferas de energia caindo depois. Ele mostra um outro golpe, né? Onde o Broly vai alucinadamente ali com esferas de ki na mão batendo no cara ali. Eles mostram também um outro momento onde ele usa um level 3, que, cara, sensacional. A referência ali do Broly era alucinado ali, soltando o ki pelo olho, pela boca, pelo nariz, pela orelha. Por todos os orifícios do corpo. Tudo que tinha lugar tá saindo o ki ali. E aí, na hora que ele passa perto da câmera, dá aquele freeze, né? Você vê, tipo, aquele flash dos olhos vermelhos brilhando, assim. Ele fica sem armadura, e no último frame ali, você percebe que ele tá cansado, e tá saindo uma fumacinha ali do corpo dele. Me parece que ali é onde ele volta a ficar com o cabelo preto. Mas talvez ele continue sem armadura. O que me fica a dúvida é se realmente ele continua sem armadura, e se ele ganha algum buff de ataque depois de usar esse especial. Eu acredito que buff de ataque ele não deve ganhar não, porque senão ele vai ficar muito apelão como ele já parece estar. Mas, ia ser muito legal esse detalhe mesmo. Depois de usar o level 3, ele tem uma mudança de aparência. Porque faz todo sentido, mano. O cara usa o level 3 ali, arrebenta a armadura sayajin que ele tem, né? Do cintura pra cima. Usa aquela rajada de energia igual maluca ali, e depois ele volta do nada com aquela armadura. Eu acho que vai ficar muito zoado. Eu acredito que logo depois que você usa o level 3, ele deve ficar com um peitoral de fora ali mesmo, mostrando todos os seus músculos deliciosos pra nós. Eu achei muito louco, porque isso é outra referência do filme também, entendeu? Quando ele tá enfrentando o Godita lá, e ele tá começando a perder, ele fica maluco. Aí ele solta as rajadas de energia pela boca ali, da mesma forma, cara, no filme. É um personagem que tá bem legal, eu tô querendo ver mais gameplay dele. A pose de vitória dele ali também, no encerramento do trailer, é outra referência ao filme também, quando ele fica maluco e se transforma em super sayajin, quando ele vê o pai dele morto pelo Frieza e tudo. Tá bem legal, e eu quero ver outras referências que eu acredito que tem mais, cara. Não é só isso não, porque é um trailer curto isso daqui. Então eles devem fazer, assim como o Godita, uma demonstração depois do gameplay dele, com pro players, acredito eu, jogando. Igual foi o caso, acho que foi o Kazunoko que experimentou o Godita lá, num evento que teve. Aí mostrou o gameplay e tudo. Então eu tô muito interessado pra poder ver mais do Broly aí, pra poder ver como é que ele vai funcionar dentro do jogo. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo aí agora, pra poder comentar aqui embaixo o que você achou, cara, desse novo trailer aí, mostrando o Broly do Dragon Ball Super no Dragon Ball FighterZ. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo quais as suas expectativas do seu personagem. Se vocês ainda estão jogando Dragon Ball FighterZ, a gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, escrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seu Deus? Uma olhada, um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Favores! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti